O dia que eu saí de casa O dia que eu saí de casa E o olhar que minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira, passa e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o gatinho que se for praia E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Tchau, tchau.